Meu caneco, eu estudo em uma escola de elementos! E aqui tem todo tipo de elemental! Elemental dos raios! Elemental de fogo! Elemental de água! Elemental da nuvem! Elemental da slime! Elemental doce! E eu, o elemental de nada! Pois eu sou o único na minha escola que não tem elemento! E desse jeito, todo mundo tira sarro de mei! Você é um inútil sem elemento! Você não tem poder nenhum, Marezão! Ai, não! É o Sandega! Ele faz muito bullying comigo! Porque ele é o pior de todos os elementos! Elemental da pedra! O que tem mais força bruta de toda a escola! Ai, eu queria muito ter um elemento! Todo mundo rir de mim! Professor elemento, faz alguma coisa! Tá atrasado de novo, seu pato inútil! Ah, tinha que ser alguém que não tem elemento mesmo! Que vergonha! O problema é que eu descobri que meu amigo Sandega quer roubar todos os elementos da escola! Agora eu tô tão poderoso que eu vou dominar essa escola e acabar com o xinguilão pra sempre! Mas é claro que eu não posso deixar! Eu tenho que conseguir meus elementais também! E ficar tão poderoso quanto o Sandega em 24 horas! Será que eu vou conseguir? Não é porque eu não tenho nenhum elemento que eu não vou estudar! Ai, é um dia que eu tava mesmo! Eu tava fazendo a minha tarefa, mas eu me distraí com o Sandega me perturbando! Ah, não é porque eu não tenho elemento que eu tenho que ser burro! Eu vou estudar bastante pra não ficar igual o Sandega! Ô, o quê? Tu falou alguma coisa ao seu deselemental? Não esquece que eu sou o elemental mais poderoso aqui do colégio! Não, Sandega, eu não falei nada não! Deve ter sido elemental de nuvem! É o quê? Ah, tá! Acho bom mesmo, senão eu ia acabar com você! Oh, fica quieto, Sandega! Eu sei que você deve ter uma pedra no lugar de cérebro! Ai, essa foi muito boa, xinguilão! Você tá rindo de mim? Não, não tô rindo não, Sandega! Desculpa! É isso aí! Eu não quero ninguém rindo de mim aqui da sala! E olha só, engraçadinho! Só porque você tirou onda com a minha cara, eu vou te pegar na saída da escola! Ai, não, Sandega! Por favor, eu não tenho elemental nenhum pra me defender! Não faz isso! Problema é teu, agora você tá ferrado! Ai, porcaria! Hã? Ai, salvou pelo gongo! Pelo menos o sinal bateu! Ai, 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 ai! Eu não acredito, eu não acredito, que azar! Ih, o xinguilão se ferrou! Ninguém vai querer defender ele, não! Ninguém gosta dele! Ai, eu não acredito! O Sandega quer me bater no final da aula! O problema é que eu não tenho poder nenhum! Eu sou o único na escola de elementais! Que não tem elemento! Você já viu isso? É, peraí! Aquele ali é o Sandega? Não, 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 não! Ele vai acabar me vendo! Eu vou me esconder atrás dessa árvore! Mas o que será que aquele manézão tá fazendo aqui? Agora eu preciso testar minha força pra primeira etapa do meu plano! Toma! Ah, até que deu pro gasto, mas eu tô meio enferrujado! Peraí, do que ele tá falando? Primeira etapa do plano? Será que ele tá treinando pra me bater? Ou o que é isso? Eu não entendi! O Sandega tava no território dos elementais de água! Elas tavam treinando o seu poder pra prova que vai ter no outro dia! Eu vou tirar 10 na prova de amanhã! Não, se eu tiver com seus poderes, sua bobona! Toma! Ah! O quê? O que foi isso? O Sandega matou a elemental de água! Mas por quê? Ei, você não pode fazer isso com a nossa líder! Tá bom, mas quem vai se opor a mim? Ah, é, 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 é... Eu não vi nada! Pode fazer o que você quiser! É, ufa, essa foi por um pouco! Agora é só eu roubar o poder dessa malezona! Ativar! Agora o Sandega ganhou um braço da água! Podendo controlar o elemental da água também! O quê? Não! Não é possível! Por que ele tá roubando o elemental dos outros? Isso tudo é só pra me bater no final da aula! Desse jeito, além de humilhar mais aqueles sem poderes do Xinglau, eu vou dominar toda a escola de elementos! O quê? Não é possível! Isso aí com certeza vai dar muito problema! Hora de ativar meus novos poderes! O quê? Não! Ele fez uma tsunami! É melhor eu correr antes que ela venha pra cá! Eu não posso deixar o Sandega roubar todos os elementais da escola! Porque com certeza ele quer usar isso pro mal! É melhor eu aproveitar que ainda a gente tá no intervalo e conseguir alguns poderes também! Agora que eu sei que isso é possível! Ai, se eu soubesse disso antes, eu tentava faz tempo! Sandega! Ai, não! Sai da minha frente, perdedor, que eu tô indo buscar mais elementais pra minha coleção! Não, Sandega! Eu não vou deixar! Eu vou pegar muito mais elementais que você! O quê? Você? Nossa, que piada engraçada! Eu tô até com dó de amassar sua cara depois da aula! Agora tchau, tchau, que eu já tô atrasado pra pegar o elemental da nuvem! Não, 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 não! Ele vai pegar mais um elemental, eu não acredito! Eu tenho que ir em busca do meu primeiro! E como o Sandega já pegou o da água, eu vou pegar o contrário! O elemental do fogo! Então eu fui até o território do elemental de fogo! Um refeitório quente! Nossa, aqui é muito quente! Eu não acredito que eu vim até esse local! É aonde eles se reúnem pra treinar seus poderes de fogo! Será que eles vão me emprestar um pouquinho daqueles poderes pra mim deter o Sandega? Comenta o que você acha! Esquentadinho, olha só o que eu aprendi! Não vai me dizer que é um poder novo, Jumbra! Ah, se liga nessa! Lá vai! Nossa, o Jumbra elemental de fogo é muito bom! Ele explodiu o alvo com uma bolada de fogo, que incrível! Xinglau, o que você tá fazendo aqui no nosso território? Você não sabe que aqui só é permitido os elementais de fogo? Ai, Jumbra, é uma emergência! O Sandega vai acabar com todos os elementais em algumas horas! Ah, para de mentir, Xinglau! Eu vi que ele vai te bater e agora você tá com medinho inventando desculpinha, né? Não, não, Jumbra! Ele vai me bater sim! Mas, além disso, ele quer pegar todos os elementais! Por favor, me empresta seus poderes pra mim deter ele! Ah, não, Xinglau, eu não sou maluco! Se eu faço isso, ele vai querer me bater e eu não quero confusão com ele, não! Você sabe que ele é o cabeça de pedra! Ai, que porcaria! Vai ser muito difícil de convencer eles! Jumbra, Jumbra! Tem alguém atacando o nosso território de fogo aqui na escola! Parece que é um elemental de água! Hã? Um elemental de água? Ah, eu odeio esses caras! Vem cá comigo, Xinglau! O quê? Um elemental de água? Esse aí só pode ser o Sandega! Agora ele tem poderes de água também! Xinglau, eu acho que eu tô avistando alguma coisa! Ai, ai, ai! Esse local tá mais quente que o normal! Aqui tem muita lava! P-p-pera aí! Realmente, tem alguém se aproximando lá no nevoeiro! Ah, só pode ser aquele Sandega! E agora o que a gente vai fazer? Pessoal, eu vim aqui pegar mais um elemento! Sandega, se você chegar mais perto, eu vou me defender! E eu tô bem forte com meus poderes de fogo! Isso, isso, Sandega! Não esquece que ele pode te evaporar! Me evaporar? É mais fácil eu apagar esse mané! Transformar! Agora eu sou uma tsunami! Ai, que coisa fofinha! Uma tsunami parece uma poça de água! Jumbra, é só a gente pisar nele! Cresce! Quem é a poça de água agora? Ah, não! Olha o tamanho do Sandega! É uma tsunami gigante! Jumbra, deixa que eu te defendo! Não, 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 não! Ai, agora ferrou Xinglau! Ele vai pagar a galera do fogo! Tchau, tchau, manézói! Relaxa, Jumbra! Eu posso não ter nenhum elemental! Mas eu tenho o melhor poder de todos! A inteligência! Se esconde atrás dessa parede de esponja! Então quando o Sandega chegou na muralha de esponja... Esse é o fim de você... Peraí, o que é isso? Peraí! Cadê ele? Não é possível que essa muralha pequenininha de esponja protegeu a gente! Eu achei que eu tava doido! O quê? Você também não sabia o que você tava fazendo? Você é maluco? Ai, alguém me tira daqui! Peraí! O que só é esse? Que raiva, que raiva, que raiva! Ah, eu não acredito! Olha isso! Ele foi sugado pelas esponjas! Quando eu sair daqui, eu vou acabar com vocês! Nossa, Xinglau! Isso aqui tá muito bom! Você é um gênio! Ai, Sandega, seu bobão! A fraqueza da água! É a esponja! Olha isso! Eu não acredito! Ah, Xinglau! Você me ajudou muito! Então pra te recompensar, eu te empresto meus poderes! Eu não acredito! Pela primeira vez, eu vou ter um elemental! Pega, Xinglau! Maravilha! Nossa! Eu não acredito! Então essa é a sensação de ser um elemental! Eu virei o elemental de fogo! Deixa o like e se inscreve por isso! Xinglau, eu já tô saindo daqui! Você vai ver! Ai, é melhor eu correr! Jumbra, eu vou atrás de mais elementos pra deter esse manézão! Obrigado pelos poderes! Ah, eu que não vou ficar perto do Sandega, porque daqui a pouco ele vai sair daí e vai querer me bater! Oh, Xinglau, me espera! Agora que eu virei um elemental de fogo, eu preciso testar os meus poderes! Antes que meu tempo acabe e o Sandega fique mais poderoso e acabe comigo! E pra isso, desculpa, ovelhas! Eu vou testar em vocês! Vamos lá, Xinglau! Se concentra e usa seu poder interior! Isso! Eu acho que acabei de ativar o meu poder interior! Agora é só usar! Ovelhas sintam a minha fúria! Ai, meu Deus! Eu sou muito poderoso, olha isso! Eu fiz um buraco enorme aqui no chão! Mas isso não vai ser o suficiente pra deter o Sandega! Eu preciso ir atrás de mais elementos! Ai, aquele pato noob me paga! Mas não, não, não! Senão já bateu! Agora é o horário da gente voltar pra sala de aula! Mas eu não vou fazer isso! Eu vou pegar mais um elemento! O elemento das nuvens! Tá mó paz hoje! Pena que eu fiquei de recuperação! Que chatice! Pelo menos fica comigo, meu amorzinho! É verdade! Nada vai estragar nosso dia! Hã? Sandega? O que você tá fazendo na sala nuvem? Só vim dar uma visitinha e... Eu quero seu elemento! Não, meu elemento não! Você nunca vai me pegar! Ai, volta aqui! Volta aqui! Que saco, que saco! Que cara chato! Eu tô muito alto, Sandega! Você não vai me pegar! Ai, que saco, que saco! Por que os nuvens podem voar? Ai, ai, isso tá muito engraçado! Mal ele sabe que era só pescar ele com uma vara! Hã? O quê? Ah, boa ideia, garota esquisita! Ah, você tinha que abrir esse teu bocão! Toma! Ai, me solta! Te pesquei, manezão! Ai! Poder de pedra! Toma! Toma! Então, desse jeito, o Sandega pegou mais um elemental! Elemental da nuvem! Transformar! Perfeito! Agora o meu braço tá do elemento nuvem! Jinglau, aí vou eu! Nossa! Até que ele é gatinho! Ei! Droga! Eu não acredito! O Sandega já dominou a área dos nuvens? Não, não é possível! Eu preciso de um elemento mais forte! E eu já sei com quem conseguir! Com o elemental de raios! É isso aí! O mais descolado e popular do colégio! Ai, pena que eu sou repetente e já tem 30 anos! Ah, mas não liga pra isso, Fred dos Raios! O importante é que você é muito descolado! Ah, é verdade, garoto! Mas, garoto! O que você veio fazer aqui? Você nunca vem aqui! Ai, tem razão! Eu odeio a área de esportes! Isso porque eu sou muito nerdzinho! Então eu não fico por aqui! Mas hoje é uma situação diferente! Eu corro risco de vida! E toda escola também! O quê? Ah, relaxa! O Fredão tá aqui! Não, Fred! Tem um inimigo muito mais forte do que você! O Sandega! Ele tá atrás de todos os elementos! Pra acabar com toda escola! E também pra me bater na saída! Ah, já entendi tudo, Xinglau! Então quer dizer que você tá com medinho dele e tá inventando história? Ai, claro que não, Fred! Eu quero que você me empreste um pouquinho os seus poderes! Pra me arrebentar aquele mané com raio na cabeça e jogar no fogo e muitos elementos! Ah, não! Ah, como não? Fred, por favor! Eu faço qualquer coisa! Deixa o like pra ele me ajudar, por favor! Qualquer coisa, garoto! Então eu preciso de um favorzinho seu! Me ajude a passar de ano, garoto! O quê? Como é que eu vou te ajudar a passar de ano? Você já reprava faz uns 30 anos! E o que esse papel tem a ver? Nesse papel, tem as respostas certas da prova! Eu preciso que você pegue a prova que eu fiz e substitua por essa pra eu não reprovar! Ai, Fred! Fala sério! Isso vai ser muito arriscado! Mas eu vou me livrar da sua prova original e botar essa no local antes que o professor perceba! Ai, que medo! Isso é muito arriscado! Corre, garoto! Corre! Hora de corrigir as provas! Ai, que medo! A prova tava muito difícil! Zero pra você! Zero! 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 Meu Deus, que decepção com essa turma! E cadê o Xinglau e o resto da turma? Não acredito que eles tão furando aula de novo! Nossa! O professor já tá corrigindo prova! Será que ele já corrigiu a do Fred? Zero! Não, 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 não! Eu tenho que trocar por essa! Ah! Essa daqui é a do Fred! É a última que eu tenho pra corrigir! Finalmente! Não vejo a hora de reprovar ele de novo! Não, 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 não! Eu não vou deixar! Eu não vou deixar! Vai, Xinglau! Concentra os seus poderes! Você consegue! Toma, 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 toma! Hã? O quê? Queimou a prova? Como isso é possível? Funcionou! Ah, oi, professor! A prova dele não queimou não, bobinho! Você se confundiu! Ela caiu aqui no chão, ó! Eu pego pra você! Essa é a prova com as respostas certas! Hã? Muito estranho, mas tá bom! Deixa eu ver... Aham, dois mais dois, quatro! Três mais um, quatro também! Ele passou! O quê? Maravilha! Nossa, isso é muito estranho! Nunca aconteceu! Eu não sei nem o que fazer! É, eu vou lá avisar o Freddy que ele passou de ano! Para de quebrar a janela, guri! Ai! Freddy! Freddy! Ah, garoto! Ah, deixa de adivinhar! Você não conseguiu ou eu reprovei de novo, né? Não! Você passou de ano tirando dez! Garoto, não brinca comigo! Isso é verdade! É verdade! Você finalmente pode ir pra quinta série agora! Ai, meu Deus! Meu pai vai ficar muito orgulhoso de mim! Ai, tudo isso antes dos cinquenta e cinco anos! Eu sou o melhor da família! Eu sou muito inteligente! Eu sou um prodígio! Minha família me ama! Oh, Freddy! Mas não esquece do resto do nosso acordo! Meu tempo tá passando! Eu tenho apenas duas horas, meu filho! Ai, é verdade, garoto! Calma aí, pera aí! Aqui está o meu elemental, garoto! Pegue! Esse é o elemental de raio! E agora eu posso ir pra minha nova transformação! Ativar! Maravilha! Agora os meus braços! Sem trovões! Nossa! Isso é muito maneiro! Eu preciso testar isso! Aqui tem um aldeão! Se tudo der certo, quando cai um raio, ele vira uma bruxa! Um, dois, três e... Toma! Funcionou! Eu não acredito! Esses poderes de raio são incríveis! Sandega! Aí vou eu! Então após eu ter dominado o elemento de raio e fogo, o Sandega tava indo em direção aos slimes! Não, 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 não! Eu não posso deixar ele pegar mais um! Ai, eu tô ferrado! Daqui a pouco chega o horário da saída do colégio! Ele vai acabar comigo e acabar com a escola toda! Eu já consigo sentir o cheiro da minha próxima vítima elemental! Os elementais mais nojentos que tem! Os slimes! Então eu fui lá e cheirei todo o pão dele! Muito legal! Hoje eu comi dez melecas também! Ai, elementais nojentos! Vocês são podres e me enojam! Ah, Sandega! Não percam o tempo e passa pra cá o poder de vocês! Eu não quero nem encostar! Nem pensar, Sandega! É, nosso elemental você não pega! Ai, vocês vão me obrigar a usar a força! Toma! Toma! Toma, meleca! Eu sou com certeza vai dar um jeito dele! É, eu usei todo o meu poder de slime! Vocês acham que são mais nojentos do que eu? Eu estou há quarenta e sete dias sem tomar banho! Impossível! Ele é mais poderoso que a gente! Agora sinta todo o aroma do meu CC! Ai! Ai, meu Deus! Ele tá fedendo muito, mania! Ai, ai, esse foi o mais fácil! Ai, eu não tô sentindo o meu nariz! E agora é só eu usar os poderes de slime! Transformar! É isso aí! Poder da podridão! Eu estou tão poderoso! Xinglau, agora é a sua hora! Não! Não, 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 não! Dez minutos pra bater o sinal! Daqui a pouco vai ser a saída do colégio! Sandega vai querer me bater! Eu preciso logo arranjar mais elementos! Nossa! Mas antes de eu encontrar outro elemental, me deu muita fome! Eu quero muito comer alguma coisa! Será que tá tendo comida ainda aqui no refeitório? Ah, o refeitório não tá tendo muita comida hoje não! Normalmente tem muito mais bolo do que isso aqui! P-peraí! Fernanda, elemental do doce! Por que será que ela tá tão brava? Ai, que raiva, que raiva! Esses bobões deixaram a máquina quebrar! E agora a gente tá com a produção muito lenta! Ah, eu entendi! A Fernanda Doce é quem cuida da comida da escola! Ela produz vários doces pra galera comer! Já que o poder dela é doce! Mas peraí! A máquina que ajudava vocês a produzir doce quebrou? Mas não é possível! E peraí! Você não faz doces com seu poder? Por que você precisa de uma máquina? Oh, é que usar meus poderes é muito cansativo! Eu preciso de uma máquina pra produzir em massa! Nossa, realmente? A máquina dela tá muito lenta! É, peraí! Fernanda, se eu consertar a sua máquina de doce, será que você pode me ajudar me emprestando seus poderes pra me deter o Sandega? Ai, pelo amor de Deus! Eu faço qualquer coisa! Eu só conserto essa máquina logo, por favor! Maravilha! Vamos lá! Não deve ser tão difícil! Aqui fica o motor da máquina! E... Nossa! Eu não faço ideia de como mexe nessas coisas! Oh, Bobo! Bom, é que a bateria tá fraca e eu preciso de alguma coisa pra recarregar! Mas somente o poder de raio pra carregar uma máquina tão poderosa assim! Ah, ia ser muito bom se alguém pudesse controlar os... Peraí! Eu agora tenho elementos de raio! Ah, Fernanda, você é uma gênia! Muito obrigado! Eu só tenho que me concentrar aqui... Tua mão! A máquina tá acelerando! Vai, vai! Mais energia! Mais energia! Mais energia! Isso, isso! Tá ficando mais rápido! A produção de bolos tá aumentando! Ai, nossa! Eu acho que eu gastei toda a minha energia! Eu tô muito cansado! Mas fico feliz de ter conseguido ligar essa máquina! E, Fernanda, agora, por favor, você consegue me emprestar seus poderes? Tá bom, Shiglau! Você merece! Maravilha! Agora eu vou ter poderes de doce! Transforma! Isso, isso! Agora eu tenho poderes de doce também! Eu não vejo a hora de testar! Eu vou pegar muito mais elementos agora! Essa não! O sinal tocou! Não! Não, 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 não! O meu tempo esgotou! Eu preciso correr logo, senão o Sandega vai acabar comigo! Eu tenho que ir pra outro lugar! Eu tenho que ir pra outro lugar! Você tá pensando que vai pra onde, maniazão? Não tá achando que eu esqueci de você, não é? Ai, não! Sandega! Eu não acredito! Já chegou a hora! Eu só peguei três elementos e você tem quatro! Ai, porcaria! Eu vou perder essa! Ainda bem que você já sabe! Porque depois de eu acabar com você, eu vou destruir toda a escola! Não, Sandega! Eu não vou deixar! Você não tem escolha! Slime! O quê? Ai! O que é isso? Você me prendeu em um slime grudento e esquisito! Eu não consigo me mexer! Ai, eu sabia que isso seria fácil! Não, 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 não! Ativar poderes de doce! Isso, isso! Eu virei um golem de açúcar! E açúcar é anti-slime! Ai, Pato Noob! Invocar golezinhos de açúcar! Atacar, 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 atacar! Ai, sai, 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 sai! O quê? Você tá acabando com todos eles! Toma, toma, toma! Ai, ai, isso foi muito fácil! Isso é tudo que você tem? Não mesmo! Prisão de açúcar! Ai, eu não consigo me mexer! Eu não consigo me mexer! Agora eu vou soltar meu poder de fogo! O problema é que açúcar se dissolve na água Toma, prisão de água Ai, ai, você é muito tolo e fraco, Xingla Eu só tô aquecendo com você Ai, porcaria, ele vai acabar comigo agora Ai, agora eu vou usar meus poderes de pedra Toma Não, 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 não Poder de raio Ai, não, como assim ele tem poder de raio? Esse é o mais forte Toma Ai, se eu não tivesse usado meu escudo de slime Eu estaria morto agora Como é que ele ficou tão poderoso assim? Impossível Eu realmente achei que ia de base agora E ainda você não viu nada, Sandega Poder especial de fogo O quê? Toma, sim Como é que ele é tão poderoso? Ele era só um noob, sem poder nenhum Toma Ai Esse é meu poder, Sandega Não é os elementais É o poder de nunca desistir Maravilha Eu não acredito Eu consegui, eu consegui Desse jeito eu dominei todos os elementos aqui da escola Me tornando o mais poderoso de todos Muito obrigado por assistir até aqui Veja os dois últimos vídeos e se inscreve no canal Deixa o like Tchau Eureka Eureka A cada like é um tapa no Sandega Eureka Eureka E pro Shiglau Uma panqueca Eureka 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 Obrigado.